Salve, salve, senhoras e senhores, torcedores e torcedores. O tabelando hoje está de um jeito diferente. Você que ligado no 98 Esportes aí, vai ver um tabelando pra lá de especial. Uma conversa com o professor Paulo Pessolano. Bora tabelar. Você, como jogador, já ficou no mano a mano, no um contra um? Um contra um? Compreende? Compreendo tudo. Sim. É simples. Eu vou te falar uma palavra ou uma frase, vou te fazer uma pergunta e você só pode responder com uma palavra. Uma só. Uma só. Futebol. Paixão. Família. La vida. La vida. A vida. Ou é vida? Vida. Vida. Uma palavra. Cruzeiro. Não tem artigo. Família. Brasil. É mais fácil treinar, né? Importante. Uruguai. É difícil, né? Ah, garoto. É difícil, melhor. É mais fácil tomar decisão dentro do campo. Uruguai, coração. Gosta de música? Gosto. Qual? Cúmbia. Depois tem como a gente encerrar dançando? Você me ensinando? Não posso dançar. Tá certo. Posso quebrar a cadeira. É ok. Melhor jogador que viu? Messi. Para Messi, 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 Messi. Melhor treinador? Guardiola. O time que gostaria de jogar? Hoje gostaria de estar no campo de cruzeiro, cara. Hoje gostaria de estar jogando aí dentro. Você ia sacar quem, então, para colocar o pessoal lá? Qualquer. Rafael Cabral? Qualquer, sim. Não, não, não. Vamos deixar o Rafael. Não, não. Além do cruzeiro, o time que gostaria de treinar? Na seleção. Boa. Pelé ou Maradona? Pelé. Puxando o saco nosso, né? Tivesse lá na Argentina e falava Maradona, não falava? Não, não. Não, Pelé. Boa. Messi ou Neymar? Messi. Ah, agora sim. Concentração. Prisão ou com visita íntima? Como, como? Visita íntima é namorado. Prisão. Sério? Sim. Pão de queijo? Gostoso. Churrasco? Na palavra? É. A melhor comida. Sexo? Bom. A melhor comida. A melhor comida. Bom. Guaicuruz? Conhece? O que é Guaicuruz? Como é que eu vou falar? Um restaurante vivo, de mulheres, de nombres. Como é que fala em um lugar onde faz striptease no Uruguai? É, como fala em cabarete. Cabarete. Cabarete, não. Hombre, mulher, tudo? Cabarete, não. Vou te levar lá. Não, não. Não conheço. Não conheço. Isso, ótimo. Porque aí fica bem em casa. Vou te ajudar aí. Fica claro. Com uma palavra. Pessolano é? É. Ambicioso. Prazer conversar contigo. Prazer. Que Deus te abençoe. Saúde. Muito obrigado. Sucesso na Série A, que você já está lá. A Série A, que você já está lá.